E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Marins, sou atleta fitness, pretendo ingressar agora no fisiculturismo no ano de 2013, vou fazer minha estreia agora em março, estou na minha preparação aí para essa competição no Paranense de estreantes de 2013 e bom, eu tenho recebido alguns pedidos do pessoal que quer desenvolver massa muscular, que está querendo crescer um pouco, ganhar um pouco de massa muscular quer ficar com o corpinho um pouco melhor, não sei, às vezes para estética, às vezes para competir, para o verão então me perguntaram sobre suplementação, ultimamente tem me perguntado bastante sobre isso então resolvi fazer um vídeo falando um pouco da suplementação bom, na verdade assim, você que quer ganhar massa muscular, você que quer aumentar a sua massa muscular você tem que primeiro praticar musculação, não tem essa de você faz, ah eu faço Muay Thai, ah eu faço, eu corro, ah eu nado velho, para você ganhar massa muscular, músculo, para você ganhar músculo, você tem que puxar ferro você tem que puxar ferro, você tem que puxar peso, não tem outro jeito primeiro de tudo é isso, então eu aconselho para você que vai começar a fazer musculação para você que começou a fazer musculação, que você não comece suplementando pelo menos no seu primeiro mês eu peço que você, eu aconselho que você faça o seguinte comece a treinar, procure uma academia, procure uma orientação médica faça seus exames médicos, procure uma academia onde tem um profissional credenciado pelo CREF para estar te atendendo, para estar fazendo a sua avaliação física ingressando você nas atividades físicas, você que não fez nada, para você que nunca fez nada que quer começar agora a musculação segundo, eu peço para você, eu aconselho você a começar sem que você suplemente pelo menos no primeiro mês, para sentir como é que você vai reagir, como o seu organismo vai reagir atividade física, enfim uma suplementação bem básica que eu vou estar falando aqui para vocês para quem está começando a musculação basicamente você tem que, é, whey protein, BCAA e a dextrose essa é uma suplementação básica, basiquíssima para você que quer aumentar um pouco sua massa muscular eu comecei com essa suplementação, comecei tomando uma autodextrose com whey protein pós treino e BCAA, duas cápsulas antes e duas depois do treino, eu tomava um BCAA na época então, é, o que eu tenho para te falar você tem que aumentar a tua ingesta de proteína, tua ingesta de carboidrato você tem que procurar comer de 3 em 3 horas, regrar a sua dieta isso aí é importantíssimo, é de extrema importância, se você quer desenvolver um corpo bacana, um corpo legal, um corpo definido com massa muscular, você tem que caprichar na sua dieta não tem outro jeito eu costumo dizer para o pessoal aí que treina comigo, o pessoal que me pergunta sobre o que eu faço para fazer um corpo bacana nas minhas competições eu costumo dizer que 70% do meu resultado é minha dieta 70% da minha dieta, a dieta eu incluo a suplementação junto eu procuro comer 2 gramas de proteína por quilo corporal então, se eu tenho, por exemplo, eu estou agora com 105 quilos eu estou procurando comer, no momento, cerca de 210 gramas de proteína por dia então, eu aconselho que você faça isso não precisa comer 2 gramas, você pode comer um pouco menos, isso aí não tem problema só você aumentando um pouco a tua ingesta de proteína, você já vai sentir um pouco de resultado é que eu sou competidor, então a minha dieta é um pouco diferente até em pré-context, quando eu estou na fase onde eu baixo bastante o carboidrato eu até como um pouco mais de proteína do que isso eu como até 3, 3.5 gramas por quilo então, basicamente o que eu falo para vocês é que vocês comecem a treinar primeiro uma suplementação básica que eu indico é whey protein, dextrose e BCAA pelo menos no primeiro mês depois você pode encaixar um pré-treino pode encaixar uma creatina pode estar encaixando uma glutamina mas o básico, o básico que eu costumo dizer para o pessoal que não é competidor que quer ter uma qualidade de vida legal, quer ir melhorando é essa suplementação bem básica whey protein, dextrose e BCAA eu indico para vocês o whey protein da Radical Radical usa é uma marca que eu tenho patrocínio deles, eu tenho o apoio deles então eu tenho até que agradecer ao pessoal ter me dado essa força é um whey protein muito bacana eu tenho gostado, eu tenho tomado a proteína concentrada deles a linha de isolados, de hidrolisados tenho curtido bastante tomo um time release chamado Muscle Food que ele é estilo cinta 6 é um time release muito bacana está com sabor legal então eu até aconselho a vocês que comprem essa linha bom e é isso aí galera eu vou ficando por aqui mais para frente eu vou postar mais vídeos falando sobre dieta, suplementação, preparação, treinamento e vou mostrando um pouco de como está a minha evolução para a minha competição aí, vou postar alguns vídeos aí de treinamento também valeu galera, obrigado